Os casos de picadas de escorpião registrados na região nos últimos dias fizeram com que a procura por empresas de dedetização disparasse em Araçatuba. Tem muita gente querendo recorrer a venenos para evitar que alguém da família seja a próxima vítima desse animal peçonhento. A Fátima já encontrou escorpiões em casa, por isso o medo dos animais aparecerem é grande. Ela não dá brecha fechando todos os ralos e até contratou uma empresa que faz dedetização. Aquele serviço que joga veneno no sistema de esgoto e em outros locais onde animais peçonhentos ou insetos como baratas podem aparecer. Depois do serviço efetuado, de dedetizar e mais os que eu cuido, que eu coloco os ralos, as telas, tudo, então não apareceu mais. A barata é o principal alimento dos escorpiões e eles saem da rede de esgoto em busca delas. A dedetização é feita para combater os dois. A dedetização é feita no perímetro das residências, na rede de esgoto, nos ralos. Uma para matar o indivíduo que está presente naquele local e uma outra é para fazer uma barreira química. No controle de escorpião, nós já oferecemos para o cliente o controle da barata e da formiga. Na empresa onde o William trabalha, o telefone não para de tocar. Na última semana, a procura pelo serviço aumentou 150%. Tudo por causa dos acidentes envolvendo animais peçonhentos em Aracatuba. O número de registros ultrapassa os 250 na cidade. Uma criança de 4 anos morreu depois de ter sido picada por um escorpião na última semana. E existe a suspeita de outra criança ter morrido pelo mesmo motivo. Além disso, outros dois casos estão sendo investigados. O Centro de Controle de Zoonose de Aracatuba tem orientado a população sobre os cuidados para evitar o aparecimento de escorpiões. O principal deles é esse aqui, manter todos os ralos sempre assim, fechados. Quando você joga o veneno, por exemplo, no ambiente, o escorpião sente o cheiro desse veneno, fecha o estigma respiratório dele e com isso ele muda o metabolismo e sai mais agressivo de onde ele está alojado. Então, usar qualquer tipo de inseticida no ambiente é a pior forma de você tentar controlar o animal. Você vai estar piorando a situação. Quando a gente mata as baratas, o animal vai ficar sem alimentação, ele vai percorrer distâncias maiores para ir atrás disso e aí sim ele vai sair do alojamento dele e vai achar um ser humano provavelmente dentro das residências. A Prefeitura de Aracatuba orienta que se alguém suspeitar que foi picado por um animal peçonhento, deve procurar um pronto-socorro imediatamente. Quem encontrar o escorpião em casa deve ligar para o Centro de Controle de Zoonoses. O telefone é o 183636 1180. O telefone é o 18361 1180. Vamos lá.